Como já vimos no vídeo de fisiologia renal, o reino tem várias funções e neste vídeo vamos aprofundar as suas funções de regulação da pressão arterial e da bulémia. Os mecanismos de autorregulação renal, que são os reflexos miogénico e tubulo-glomerular, o sistema renina-angiotensina-aldostrona, a hormona antidiurética e também os péptidos natriuréticos. Através dos mecanismos de autorregulação, o reino consegue modificar o fluxo sanguíneo que o próprio recebe e assim alterar o débito urinário, ou seja, mais sangue filtrado dá mais urina, menos sangue menos urina. Há dois mecanismos de autorregulação renal, o reflexo miogénico e o reflexo tubulo-glomerular. Se a pressão arterial estiver alta, a pressão hidrostática glomerular vai estar alta, o que vai, por sua vez, aumentar a filtração. Mas o rim quer que este aumento não seja excessivo, então tem um reflexo miogénico a evitá-lo. Portanto, havendo aumento da pressão arterial, há um estiramento, nomeadamente da arteríola à frente, que vai estimular a contração das suas células musculares. Com esta contração, a arteríola à frente sofre vasoconstrição, o que reduz o sangue a passar para o glomerulo e assim atenua o aumento da pressão glomerular. Se a pressão arterial estiver baixa, acontece o contrário. Não há estresse na parede da arteríola, o que não estimula a contração. Logo, há vasodilatação da arteríola à frente, o que aumenta o fluxo sanguíneo para o glomerulo, evitando a diminuição drástica da pressão glomerular. O reflexo túbulo glomerular tem uma lógica semelhante. Se houver pouca filtração, há vasodilatação da arteríola à frente para aumentá-la e vice-versa. A diferença é que o reflexo miogénico depende do stress físico do sangue contra a parede das arteríolas, enquanto o túbulo glomerular depende das quantidades de sódio e cloro que chegam ao complexo justa glomerular. E onde está este complexo justa glomerular? Na parte final do túbulo contornado distal. Agora em relação ao complexo justa glomerular. Como o nome indica, fica junto ao glomerulo do respectivo nefrónio. É formado pela mácula densa e pelas células justa glomerulares. A mácula densa é um conjunto de células especializadas que servem de sensor da concentração de solutos e fluxo tubular. Por outro lado, as células justa glomerulares são células nas arteríolas à frente e à frente que libertam renina. Para perceber como isto funciona, veremos como este aparelho responde a uma hipotensão. Quanto menor a pressão arterial, menor a pressão hidrostática glomerular e, portanto, menor a taxa de filtração glomerular. Neste caso, teremos menos fluido tubular e, por isso, este avança lentamente, ou seja, permanece mais tempo no túbulo contornado proximal, permitindo uma maior reabsorção de sódio e cloro. Assim, os sais chegarão em menor quantidade ao túbulo contornado distal onde está o aparelho justa glomerular. Esta sensação pela mácula densa de poucas quantidades de sódio e cloro indica-lhe que há um problema, que é pouca filtração. E este problema é resolvido por duas vias. Primeiro, ao reflexo tubulo glomerular, ou seja, a vasodilatação da arteríola à frente para que chegue mais sangue ao glomerulo e aumentar, assim, a pressão hidrostática no glomerulo, aumentando a filtração. E, além disto, o pouco sódio e cloro sentido na mácula densa vai também levar à libertação da renina pelas células justa glomerulares, que vai levar ao aumento da angiotensina 2 e já vamos ver como. A angiotensina 2 faz a vasoconstrição da arteríola e a frente, aumentando a pressão hidrostática no glomerulo e, assim, a filtração. A renina e a angiotensina 1 e 2, que nós falámos anteriormente, fazem parte do sistema renina-angiotensina-aldostrona, que é muito importante. Como já vimos, se a pressão arterial estiver baixa, há a libertação da renina das células justa glomerulares, que cliva o angiotensinogênio, que é produzido no fígado, para formar angiotensina 1, que é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora da angiotensina, que há maiormente nos vasos pulmonares. Esta angiotensina 2 vai aumentar a pressão arterial de duas maneiras, sendo vasoconstritora e levando-se à libertação de aldostrona das glândulas suprarrenais, que aumenta a reabsorção de sódio e água na parte final do túbulo contornado distal e ducto coletor, por aumentar a pressão dos transportadores das células principais. Os rins têm uma grande capacidade de regular a proporção de solutos e água na urina. Quando o corpo tem excesso de fluido, o rin consegue excretar urina muito diluída, com osmolaridade baixa. E quando o corpo está desidratado, o rin produz urina concentrada, com osmolaridade alta, para evitar mais perdas de fluido. Poupar água é muito importante, porque desde que deixámos de ser peixinhos, que estamos numa constante necessidade de água. Para este efeito, há uma hormona, que é a hormona antidiurética. Como o nome indica, esta hormona vai diminuir a água perdida na diurese para poupá-la ao máximo. Portanto, se o sangue tiver osmolaridade alta, a hipófise liberta ADH, que aumenta a permeabilidade do túbulo contornado distal e dos ductos coletores à água, o que aumenta a reabsorção de água e concentra a urina. Se ao invés de poupar água, o organismo precisar de se livrar dela, pode recorrer aos péptidos natriuréticos. Trata-se de hormonas libertadas pelo músculo cardíaco em resposta ao seu estiramento, provocado pela hipervolemia. Como o nome indica, aumentam a natriurese, ou seja, a perda de sódio na urina, e portanto também de água, que vai atrás do sódio. Como? Por vasodilatação da maioria dos vasos, nomeadamente da artríula aferente, e vasoconstrição daí aferente. Por diminuição da reabsorção de sódio no ducto coletor, e por inibição da libertação de renina. São exemplos de péptidos natriuréticos o ANP, produzido nos átrios do coração, e o BNP, produzido nos ventrículos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti